Simbora menina, deixa o portão aberto que hoje eu vou na sua casa, danada Hoje eu vou na sua casa, me espere no porteiro Coração desarrumar, como um dão de solidão O que me arrependi, passa você ver no ar Não aguento essa saudade, esse amor vai me matar Sou passado e o que vou, querendo voltar do ninho Na escuridão da noite, bem longe do seu jarinho Eu já um pouco nem abrigo, nos mais que outra pessoa Vê se não liga comigo, se você ama, perdoa Hoje eu vou na sua casa, me espere no portão Coração desarrumar, como um dão de solidão Juro que me arrependi, passa você ver no ar Não aguento essa saudade, esse amor vai me matar Só passarinho que voa, querendo voltar do ninho Na escuridão da noite, bem longe do seu jarinho Eu já procurei amigo, nos mais que outra pessoa Vê se não briga comigo, se você ama, perdoa Vê se não briga comigo, se você ama, perdoa Vê se não briga comigo, se você ama, perdoa Vê se não briga comigo, se você ama Eu liguei pra ela, que ela me atendeu Tava com saudade e deu, tava com saudade e deu Eu liguei pra ela, que ela me atendeu Tava com saudade e deu, tava com saudade e deu Mais quinze dias que não vejo meu amor Mais quinze dias que eu estou distante dela O coração batendo igual que eu vou Acelerando, apaixonando por ela Mais quinze dias que eu estou distante dela Eu liguei pra ela, que ela me atendeu Tava com saudade e deu, tava com saudade e deu Eu liguei pra ela, que ela me atendeu Tava com saudade e deu, tava com saudade e deu Faz quinze dias que eu estou distante dela Faz quinze dias que não vejo meu amor Faz quinze dias que eu estou distante dela Eu liguei pra ela, que ela me atendeu O coração batendo igual que eu vou Acelerando, apaixonando por ela Faz quinze dias que não vejo meu amor Faz quinze dias que eu estou distante dela O coração batendo igual que eu vou Acelerando, apaixonando por ela Faz quinze dias que não vejo meu amor Tava com saudade e deu, tava com saudade e deu Eu liguei pra ela, que ela me atendeu Tava com saudade e deu, tava com saudade e deu É isso, papai! Eu liguei pra ela, que ela me atendeu Eu liguei pra ela, que ela me atendeu Tava com saudade e deu, tava com saudade e deu Eu liguei pra ela, que ela me atendeu Tava com saudade e deu, tava com saudade e deu Uou!